E estão no CDP de Rio Preto dois homens que foram presos por tráfico internacional de drogas ontem à tarde em Badibacite. Eles estavam com 10 mil comprimidos de êxtase. Segundo a Polícia Federal, a droga saiu da Holanda e foi enviada para os correios de Badibacite. Ao todo, são 10 mil comprimidos de êxtase, que totalizaram 2 quilos do entorpecente. A droga estava escondida em uma CPU de computador. Assim que um dos traficantes retirou a mercadoria dos correios, foi abordado pelos policiais federais. Ele tentou fugir, mas foi preso. O comparsa dele esperava no carro e também foi preso. Eles são moradores de Badibacite, Rio Preto. Esta foi a maior apreensão de êxtase na região de Rio Preto feita pela Polícia Federal. Os dois foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. As penas podem chegar a 15 anos de prisão.